Eu estou seguindo a Jesus, eu estou andando com Jesus E essa estrada é tão linda Se eu pensar direito não dá pra voltar Pois não há um caminho melhor pra andar Do que ao lado dele Por isso onde ele mandar irei E a escolha dele é minha também Eu quero ser comprometido Porque na cruz ele se comprometeu E não desistiu da vontade de Deus E eu também jamais existirei O amor do meu Jesus é lindo A presença de Jesus é incrível A palavra de Jesus é tudo Eu não saio mais desse caminho O poder do meu Jesus é intenso E o toque de Jesus é cura A essência de Jesus é vida E viver sem ele é loucura Eu estou seguindo a Jesus Eu estou andando com Jesus E essa estrada é tão linda Se eu pensar direito não dá pra voltar Pois não há um caminho melhor pra andar Do que ao lado dele Por isso onde ele mandar irei E a escolha dele é minha também Eu quero ser comprometido Porque na cruz ele se comprometeu E não desistiu da vontade de Deus E eu também jamais existirei O amor do meu Jesus é lindo A presença de Jesus é incrível A palavra de Jesus é tudo Eu não saio mais desse caminho O poder do meu Jesus é intenso E o toque de Jesus é cura A essência de Jesus é vida E viver sem ele é loucura E quando penso nas tentações Que sofri Vejo quanto eu te educo Mas será tudo mentira Ainda bem que percebi Foi por tua graça Só por tua graça Só por tua graça Que eu não caí O amor do meu Jesus é lindo A presença de Jesus é incrível A palavra de Jesus é tudo Eu não saio mais desse caminho Eu não saio mais desse caminho O poder do meu Jesus é intenso E o toque de Jesus é cura A essência de Jesus é vida E viver sem ele é loucura Ele 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 Amém